No vídeo de hoje, eu e a minha irmãzinha vamos entrar no campo de futebol que tem aqui na Casa Nova. E esse campo, olha só o tamanho dele, vai desde lá até aqui, aonde tá a cabeçuda. Irmã, eu não sou cabeça, você é uma cabeça de tomate, hein? Beleza, você tá bem hoje, irmã? Conta aí pra quem estiver assistindo se você tá bem, se você foi na escola. Conte! Galera, eu tô muito bem. Ó, eu até botei a mão aqui nesse campo, nesse negócio aqui, mas ó, eu tô muito bem. Hoje, eu fui pra escola, galerinha, sabia? Tive um monte de criançada, a minha amiguinha, eu fiquei muito com ela. Você foi no parquinho da sua escola? Foi! Eba! Eu também fui na alheia, galera, com as minhas amiguinhas, fiz um monte de castelo. E hoje, você vai no campo de futebol com a irmã. Sim, joga bola. Hoje, Laira, sabe o que a gente vai fazer? Sim. Várias coisas muito perigosas. Hoje, eu e a minha irmã vamos fazer desafio perigoso. Sim. E se precisar, a gente vai passar também desafio perigoso pra produção, se ela aceitar a Laira. É mesmo, galerinha. Então, pergunta pra produção se ela aceita. Ô, produção, você aceita? Eu aceito, eu tô louca pra brincar de desafio perigoso, Larissa. Ainda bem, porque vai ser bem legal. Laira, cadê o portão do campo? Ô, irmã, o seu olho tá possuído? Aqui, ó. O quê? O seu olho não tá possuído, né? O seu olho tá possuído? Eu vou aqui, ó. O portão da coisa aqui. Ô, irmão, o meu olho não tá possuído. Vamos entrar, abre aí pra gente. Abre! Abre logo esse campo. É, me mudou, amor. Pera aí, eu vou te ajudar. Pronto, agora empurra, vai. Uhul! A gente entrou no campo. Laira, aqui é muito grande, né? É, é muito grande, galerinha. Olha isso, é gigante, não é? Sim. Galera, escreve nos comentários se você quer jogar bola aqui nesse campo da casa nova. Só fala pra gente, tá? É verdade. E pra isso, a gente trouxe muitas bolas coloridas. E a minha irmã vai mostrar, irmã, mostra lá. Ô, galera, aqui são nossas bolas. Tem um bolso. Olha essa que bonita. Tem essa, ó. Que tem azul, vermelho e amarelo. Gostaram? Ó, as bolas que eu já mostrei, já vou pra lá. Bom, já joguei uma que eu já mostrei, né? Ó, galera, tem essa bola aqui com calhinha feliz, com um óculosinho. Um olhinho pequeno e um óculos e um dentinho. Pronto. E tem essa daqui, que é minha bola, galera. É de quem essa? Essa é a minha bola, galera. Ó, a irmã que me deu, galera. Da Frozen. Nossa! Essa voou, né, produção? Sim, foi lá pro céu. Qual você mais gostou, produção, das bolas ali? Eu acho, Larissa, que eu gostei mais dessa colorida, porque ela é o que mais aparece nessa grama. Verdade. A colorida é a mais linda. Sim, eu fui a que eu mais gostei. E você, Larissa? Eu gostei mais dessa amarela, porque combina com a minha camiseta, né, irmã? É. Ó, galera, tem essa da Minnie, que a irmã também comprou. Outra pra mim da Minnie, né, porque aquela lá tava quase sujando, mas ela não sujou. E ela mesmo assim comprou essa daqui, porque ela gostou. Ai! Jogou tudo! O primeiro desafio vai ser o seguinte, ó. Já posicionei as bolas aqui, perto desse gol que tem atrás de mim. A minha irmã vai começar. Ela vai ter que fazer gol em mim, com todas essas bolas aqui que vocês estão vendo. Ela vai ter que vir correndo, primeiro chutar essa, depois essa, e assim vai, entendeu? E eu vou ficar aqui no gol. Entendeu, irmã? Sim, irmã! Certeza? Sim! Beleza! Então, vamos ver se a minha irmã vai conseguir. Ai, depois é ela no gol, depois é a produção, e vamos fazendo vários desafios aqui. Vai, Laira! Já tá indo, irmã! Ó, eu acho que a minha irmã vai andar na lenda. Vai, então, Laira, bem forte. Puxa! Gol! Meu Deus! Ah, errou! Minha cabeça! Foi na cara! Que perigoso! Ô, Larissa, ela deu gol de primeira! Nossa, gente, ela acertou o meu nariz com a bola da Frozen, hein? Eu tô falando que é perigoso. Laira, você que vai no gol agora. Legal, é isso. Ela é até encolagem, né? Você é corajosa? Sim, eu sou forte! Agora é a minha vez. Vamos ver se realmente a minha irmãzinha vai ser forte. Tá muito calor e nesse calor eu vou ganhar. Vamos ver quantos golaços eu vou fazer nela. Porque ela quase arrancou meu nariz. E é bem perigoso, porque eu vou jogar bem forte. Vou jogar na cara dela agora. Vamos lá. Vai? Vai! Ai, ai, fiz gol! Foi gol! Gente, eu fiz um golaço. Sério? Não adianta. Gol, então! Vai, outro. E... Ai, errei! Nossa, Larissa, que vesga! Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, irmão. Irmão, eu sei muito a mais. Ô, louco, gente, errei uma. É. Vai lá, era grandona, hein? Ai! Nossa! A Larissa chutou muito alto. A última. Ai, essa eu acho que a Larissa vai errar. Gol! Laira, você é muito ruim, Laira. Eu tô ganhando, mas não é tomate. Agora, vamos ver a produção. Ela vai ficar no gol e a minha irmã vai chutar na produção. É. Combinado? Sim. Você vai conseguir? Não. Pronta a produção. Eu tô muito pronta pra vencer e não deixar ninguém tacar na bola nesse gol. Cuidado, hein? Tá bom. Porque senão a Laira vai jogar bem na sua cara e vai machucar. Não vai conseguir, Larissa. Você foi muito boa. Será que ela não vai conseguir? Não vai. Então, vamos ver se eu não vou conseguir. Laira. É. Ela falou que você não vai conseguir. Galera, então vamos ver se eu não vou conseguir. Laira, você tem que jogar bem na cara dela, hein? Tá bom. Vamos ver se você é forte, Laira. Vai. Espera, prepara. Primeiro começa a dar colorida. Vai. Bem forte. Ah, Larissa. Eu sabia que você ia errar. Larissa? Laira. Ô, Laira, ela te chamou de Larissa, então joga a bola, hein? Bem forte. Ai. Nossa. Nossa. Nossa, essa bola machuca, hein? Ai, meu, Larissa, era isso? Eu falei que esse desafio é perigoso? Vai, Laira. Bem forte. Ai. Ai, Laira, calma. Vai, Laira, mais um. Ai, não vai. Vai. Isso. Laira. O que é? Parabéns. Produção. Isso. Levanta. Seja forte. Mas você foi bem, produção. Você gostou? Eu sei que eu fui bem, Larissa, mas doeu. Nossa, que bola pesada. Olha isso. Eita, nós. Ô, Laira. É. Parabéns, viu? Sim, parabéns. Deu bom, né? Sim. Gente, deu muito bom esse desafio. Parabéns. Esse foi desafio perigoso. Eu machuquei meu nariz. A produção ficou sem perna e torceu o dedo. Ô, Laira. O que é? Fica aí no gol rapidinho. Fica aí. Você é forte, Laira? Sim, tô forte. É mesmo? Sim. Com certeza? Com certeza. Eu acho que não. Eu tô sim. Eu quero ver, então, se você é. Vou chutar a última vez na Laira. Laira, fica aí. Último chute pra encerrar o vídeo perigoso. Tá pronta? Tô. Certeza? Eu quero que peguei. Você vai pegar mesmo, né? Eu vou. Vamos ver, Laira. Vamos ver, então. Ah, ô, louco.